E aí, mano, e aí, rapaz, tô aqui na rua Nossa Senhora Aparecida E aqui, rua Francisco de Assis Projeto Boa Rua, o ataque do Bandeira Vamos lá Atenção 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 Sabes Sabes Bom dia Boa Francisco de Assis Sabes que abriu aqui Feijo abertura Ele não fechou. Francisco de Assis, com Francisco de Assis. Rua Francisco de Assis. Aqui vocês viram falta de asfalto, falta de calçada. A Sabesp ligou aqui, água e esgoto. Mas a mesma Sabesp não fechou ali o buraco que abriu. Vamos solicitar que ela feche. Projeto Rua Rua. O ataque do vampiro. Projeto Rua 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 Obrigado.